Mais um pra estatística Quero saber como o doutor veio parar aqui Meu direito é ficar calado Não sei se eu quero ficar falando com vocês não Eu já vou sair daqui já Vou esperar um tempo E aí parceiro, dá o papo reto no bagulho logo Aqui ninguém é covarde não, senão tu não vai sair daqui nem tão cedo Música 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 Muito maneiro mesmo. Mas, querido, tu lembra que a caminhonça é? Eu tenho certeza que deve ser. Não, é por ali, eu tenho certeza que é por ali. Pai, pai, shopping para o lugar daquela rua, com roupa bonita? Mas meninas, meninas, não tem dinheiro nem para ir de ônibus, você já quer roupa de shopping, vamos logo. Legenda Adriana Zanotto Eu já nem sei mais, parece que tem até alguma coisa errada. Mas vamos logo, vamos chegar lá logo, rápido. Atividade na favela. Peraí, peraí, peraí. O cara ali está com um beijo na cintura, que pode andar amado, né? Cala a boca, vocês querem morrer? Ei, 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 bora lá, o que aqui está perigoso. Ô, 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 bora, morador. Só que te recolher, pô. Cai da rua. Ô, ei. Oi, mira, espere aí. Moço, ajuda a gente, por favor. Entra, entra. Papai, é minha mãe, é meu irmão. Fica calmo, bichinho, fica no canto do muro. Fica na casa do muro. A gente já vai sair daqui. Ei, moço, por favor, deixa a gente ficar aí. Vem, 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 entra lá que está perigoso. Ei, cabra, ei, cabra. Você não viu uma mulher com um garoto aí, não, correndo aí? Porque ele aqui é minha família. Não, eu acho melhor a gente ficar paradinha aqui até o churro parar, sacou? Moço, moço, quer agradecer, mas agora tem que procurar minha família. Moço, você não pode ir agora, ainda é muito perigoso. Mas, moço, meu marido é até me esperando. Menina, faz o que eu estou te falando. Você não sabe nem andar pela comunidade. Mas, moço, tu não entende. Tá, tá bom. Agora há pouco você não chegou aqui em casa dizendo que estava passando mal. Você nem sabe andar pela comunidade. Por onde você vai começar a procurar o seu marido? Sendo assim, não tenho o que escolher. Mas, assim que eu fico a ocupar, você me ajuda a encontrar eles? Como quiser. É... Você aceita o café? É, pode ser. Água, água, por correio. A coisa, mano, bora lá fazer um 0800? É, claro, filho. Já estou até vendo os refri assim na minha frente. Ih, que desgraça essa 0800. Vai fazer a ligação, né? Ih, qual foi, mano? Escuta mal, né? É. Ei, garoto, o que que é isso? Tá roubando aí? Volta aqui, garoto. Vou fazer a ligação. Ô, 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 ô. Esse moleque é foda, Manel. Puta que pariu. Ô, Joaquim! Ih, ó, 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 o caro não está na minha. Ô, 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 ô. Pegue a visão. Ô, 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 ô. Para, 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 levanta a camisa. Não está no armado, não, não. Morante, morante. Não precisa disso. Qual é da tua, parceiro? Não precisa disso. Eu vim aqui atrás da minha esposa, entendeu? Procura quem? Procura quem? Procura quem? Aquele menino é meu filho Dá licença, deixa eu continuar procurando minha família Tá correndo por que, vagundo? Pra você ficar paradinho Que bom, eu estava esperando vocês Espera ai, eu não sou bandido não Dá licença, deixa eu explicar o caso aqui A situação, é que eu estava correndo atrás do meu filho Esse bandido aí, marginal Queria até me matar Fé deles que eles largaram e saíram correndo aí O que eles iriam te matar? Eu estava procurando minha família aqui na comunidade Isso não parece corrente Pelo menos o traficante deita não chegou pra roupa atrás Não, eu não vou pagar por coisa que eu não fiz Eu não sou traficante, tá bom? Dá licença, pera ai Não vou deitar não Pera ai Problema resolvido Gostou do vestido? Adorei Ó, agora eu vou levar vocês ali num amigo meu Que ele vai ajudar melhor vocês, tá bom? Mas moça, a senhora não falou que ia ajudar a gente a rodar atrás do nosso pai? Ah, uma traca menina, isso mesmo que começa de adulto Desculpa a blusa do meu filho, hein? Não, ele está certo mesmo Mas só que agora eu não tenho mais como ajudar vocês Por isso que eu vou levar vocês até a associação de moradores Que lá eles vão poder ajudar você melhor Então, vamos até lá Ah, obrigada Tchau 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 Tchau